Fala pessoal, quem tá falando é o Rony Marques do canal Rony Loco Games Eu venho trazer pra vocês aí uma dica excepcional pra quem gosta de Resident Evil E é fascinado por zumbi como eu Resident Evil 4 para Android, é isso aí pessoal Já vai deixando aquele like no vídeo Que tem coisa boa e se inscreva no canal também Pra começar a dica, eu preciso que vocês tenham no celular o WinZip ou o WinRar Pra que? Para descompactar o arquivo que está na descrição do vídeo Fazendo isso vocês vão extrair, como vocês estão vendo Tem esses dois arquivos, instalando no celular, vocês vão em fontes desconhecidas, porque Não vai liberar de primeira, tá? Como é o arquivo que está fora da Google Store Instala dessa forma Vão instalar, eu não vou instalar porque já está instalado no meu aplicativo Essas duas pastas pessoal, depois de extraída Tem essas duas pastas, vocês precisam copiar e colar na pasta Android Na pasta Android, do seu dispositivo Pasta Android, 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 acho que é a última Você vai copiar a segunda pasta, são duas pastas que vem extraída, tá? Vai na segunda, joga lá, acho que está em último Isso, acho que está em último mesmo Pronto, Android, entrou, joga em data Beleza? Jogou em data, vai ficar, copia e cola aí Depois é só executar o arquivo normal Esse que está na foto e o jogo entra Tá aí, Resident Evil 4, lançamento Versão mobile Fazer uma pequena gameplay Vocês terão noção, o jogo roda direitinho Muito bom mesmo Tem três opções Vamos na start game Vou botar para a esquerda e para a direita Vamos lá, esquerda e para a direita Story mod, você salva É uma versão só para mobile Até o load eu achei rápido Aí vocês observem Se o gráfico está bacana É um jogo de 76 MB Muito pequeno mesmo Para um Resident Evil 4 Futuramente eu vou fazer uma gameplay Uma série desse game Para vocês no canal Vamos começar? Pessoal, eu estou jogando também com o Gamepad Ele também funciona Vai ficar melhor Vamos seguir aí Vamos dar observada no cenário Cadê o primeiro zumbi? Cadê o primeiro zumbi? Cadê? Tem as opções A faca Para você andar, você tem que apertar A corrida lá em cima Você anda Se for para atirar, tem que apertar O botão referente à pistola Olha o zumbi ali Vamos tirando ele de longe Ih, errei o botão Ih, errei o botão Vou dar um tiro Show de bola Estou gostando, pessoal Estou gostando Jogo muito leve Meu celular é um Samsung 2 Com 4 núcleos E funciona Qualquer celular quad-core, pessoal Qualquer celular quad-core Funciona Eu não consegui fazer ali Vou tentar de novo Ainda não aprendi direito Como é que joga isso aqui Direito no celular A gente está acostumado Com a versão de consoles, né? Mas estou gostando O que vocês acharam? Quero que vocês falhem Nos comentários, hein? É, pessoal Eu vou ficando por aqui Vou jogar mais um pouquinho Testem E me falem nos comentários Até a próxima, pessoal